Fala galerinha, Jackson na área e sejam muito bem vindos a mais um review do canal do JP Actions um review muito esperado por vocês e até mesmo por mim né, eu vou trazer para vocês hoje esse pequeno Brachiosaurus da linha Remond Collection da Mattel, bora para o review dessa figura? Certo galera, a peça já está posicionada na base, mas antes de falar qualquer coisa sobre ela eu peço simplesmente seu like, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações se possível me siga nas redes sociais, eu vou deixar na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e o meu Instagram aí um pouquinho de resumo sobre a figura pessoal, essa é a representação do Brachiosaurus de Jurassic Park feita pela Mattel, mais precisamente da linha Remond Collection, peguei essa figura via tendamia e eu vou deixar na tela para vocês os valores exatos que eu paguei nela, na tendamia e também o valor da taxação porque eu fui taxado nela quando ela chegou aqui no Brasil eu quero mostrar primeiramente a caixa para vocês e depois a gente vai fazer um, abre aspas, um unboxing vamos tirar as partes do Brachiosaurus dentro da caixa, vamos encaixar e por fim finalizar com um review belíssimo dessa figura certo galera, aqui é a parte da frente da caixa, que a gente tem as medidas, como ele fica o Brachiosaurus com o pescoço abaixado até a ponta da cauda então no caso se a gente baixar o pescoço até a ponta da cauda, deixa eu fazer assim para não pegar softbox vamos ter 109 centímetros de comprimento com o pescoço abaixado e com o pescoço normal na posição normal dele ele vai ter 69 centímetros de altura aqui algumas fotos de como ele pode ficar em uma pose, logo aqui em cima a gente tem o logo de 30 anos de Jurassic Park o logo da Remond Collection, o nome do dinossauro, algumas informações de idade, o logo da Mattel aqui já tem uma fotografia das figuras, porque eu falo figuras, porque a gente tem o Remond da Remond Collection aqui embaixo com um set, uma maquete aqui com o Brachiosaurus, tentando reprisar aquela cena do filme então essa parte da frente aqui da caixa, ela é bem brita porque ela é refeita, tentativa de refazer a cena do Jurassic Park com os brinquedos da linha Remond Collection é, aqui eu já tive que mudar um pouquinho a posição da câmera, porque nessa parte aqui, na outra parte, contra a parte da caixa a gente já tem novamente a representação da cena do Brachiosaurus de Jurassic Park só que dessa vez no formato vertical, temos aí novamente o Brachiosaurus aí já temos os três Remond Collection, que é a Dr. Alice Sattler, Alan Grant e o Remond novamente o logo da Remond aparecendo, o nome da figura, 30 anos, o logo de 30 anos de Jurassic Park aqui a gente já tem mais fotografias das figuras, novamente repetindo as medidas dela aqui o pescoço um pouquinho dobrado e aqui a posição normal dela novamente então esse lado da caixa já muda porque ele é vertical agora a gente vai para as laterais da caixa, no caso essa lateral aqui a gente tem novamente as fotos repetindo aqui é bem interessante com a fotografia junto da Rex, da Remond Collection tem questão de comparativo e também questão de comparativo com o John Remond da Remond Collection também bem interessante essa foto, novamente as medidas aqui logo da Remond, nome da figura, logo da Mattel, algumas coisas se repetem desse lado desse lado aqui a gente já tem aqui as peças que vem solta dentro da caixa e já ensina como encaixar, como encaixar o pescoço, as patas, a cauda aqui tem um passo a passo bem interessante e bem intuitivo, auto-explicativo como está encaixando todas as partes do Brachiosaurus da Remond desse lado da caixa a gente já tem já a fotografia da cena, o take lá da cena do filme do Brachiosaurus se alimentando em duas patas aqui a descrição da cena até então com o famoso Welcome to Jurassic Park bem-vindos ao Jurassic Park Brachiosaurus, logo da Remond aqui o fóssil do Rex, ele não é em relevo, no caso ele é só no papel mesmo não tem uma elevação aqui igual outras caixas da Remond Collection e para finalizar o último lado da caixa, temos aqui o logo da Remond logo belíssimo de Jurassic Park, bem impresso, bem bonito e já tem aí uma foto mais aproximada do rosto do Brachiosaurus a parte da cabeça se alimentando no caso aqui já mostra que a gente vai ver uma belíssima peça aqui dentro dessa caixa então quis mostrar todos os lados da caixa para vocês então vamos agora para a parte mais interessante que é tirar esse pequeno Brachiosaurus aqui da caixa certo galera, vamos tirar agora o Brachiosaurus aqui da caixa talvez eu apareça um pouco aí no vídeo para vocês tirando né vamos ver pelo que eu estou vendo aqui não tem nenhuma fita ou seja, talvez bem provavelmente eu tenha que danificar a caixa rasgando ela pelas laterais acabou de passar uma moto aqui na frente então eu acho que vai ter que ser isso infelizmente tentando achar aqui uma maneira de abrir essa caixa mas é isso mesmo pessoal vou ter que danificar aqui nas laterais né uma delas eu vou escolher a lateral onde ensina a encaixar a peça então vamos embora é difícil gravar com com uma figura tão grande assim caixa tão grande que pecado é até que o estrago não foi tão grande aí tem as famosas portinhas aqui né a gente abre desse jeito vamos ver como é é só puxar eu acho que é só puxar né é só puxar mesmo a caixa ela vem totalmente vazia né vocês podem perceber aí ó bem nada aliás vem para aqui os saldos né aqui acho que já é mais já temos uma fita aqui ó opa olha esse lado aqui abriu o lado errado então a gente tira essa caixinha de papelão agora tem os arames então a gente vai vai usar o estilete pode ver que tem alguns aramezinhos aqui né bora cortar vem nesse plástico aqui também uma das patas a gente tirou vou deixar aqui do lado pata pescoço a gente tira essa caixa daqui temos a outra pata tá solta né a cauda temos mais uma pata o corpo do brachiosauros e para finalizar a outra pata caixa vazia vamos agora botar todas as peças aqui em cima temos uma das patas o corpo a outra pata mais uma pata o pescoço a cauda e mais uma das patas eu vou tirar todo o material aqui das peças aqui do plástico e já volto aí com vocês então pessoal as peças já estão fora do plástico no caso é assim que elas vem dentro do plástico ali na caixa já tirei o plástico cada peça ela vem com a identificação por exemplo isso aqui é a letra B aí você teria que encaixar justamente na letra B do corpo no caso aqui eu teria que encaixar nessa parte aqui né então é autoexplicativo B com B C com C D com D enfim é só seguir as letras de encaixe vamos começar então com a cauda obviamente né aqui tem a letra F e aqui era para ter a letra F aqui também não tem não tem mas é autoexplicativo aqui então é a cauda então a gente vai encaixar ela espera não passar vergonha meu Deus vou passar vergonha vamos encaixar opa ah foi belezinha a cauda já foi bem rígido até então o material né vamos começar agora pelas patas então vamos começar pela letra obviamente pela letra A vamos achar a letra A aqui letra A a gente encaixa na letra A beleza letra B letra B a gente encaixa na letra B nossa bem tranquilo de se encaixar então letra C encaixamos na letra C um momento clamas técnicos vixe foi e por último aliás por último não penúltimo a letra D na letra D agora sim por último o pescoço deixa eu puxar aqui puxar para o pescoço ficar em cima vamos encaixar o pescoço opa quase que o pescoço foi errado ele está assim oh coisa linda hein eu não sei se vai caber no frame da câmera aí galera mas eu encaixei aqui as patas né espero que caiba aí no encaixei todo o Brachiosaurus na verdade né espero que caiba aí no frame da câmera para vocês eu acho que não vai caber mas eu vou tentar baixar o pescoço aqui que está muito rígido enfim pessoal montei não sei se vocês vão conseguir ver no frame da câmera mas eu vou dar um corte aí no vídeo e mostrar o Brachiosaurus aí por completo finalmente Brachiosaurus montado pessoal eu tive que sair ali de trás inclusive né e tive que colocar um papelão ali na parte de baixo para deixar o Brachiosaurus meio que na medida ali da base giratória né então está aí para vocês o Brachiosaurus totalmente montado já adianto que é uma belíssima peça meu Deus do céu eu estou apaixonado por esse Brachiosaurus mais tarde eu vou fazer um comparativo com o Brachiosaurus da Legacy Collection né mas agora eu vou dar meu veredito final aí sobre essa figura que está um espetáculo galera realmente estou muito apaixonado e vamos falar das cores e pintura pessoal desse Brachiosaurus começando com a cor base do Brachiosaurus né que é essa tonalidade aqui desse marrom né que ele está totalmente presente no corpo ele está mais presente aqui nas patas dianteiras como vocês podem ver aqui né e nas patas traseiras essa tonalidade aqui de marrom aqui ó e ele como vocês podem perceber ele está presente totalmente no corpo né a cor base desse Brachiosaurus de Jurassic Park né aqui no pescoço também ele está presente e ao redor da cabeça ele também está presente então a gente tem essa tonalidade desse marrom né um marrom clarinho totalmente no corpo aí a gente vai para as cores diferentes né a gente tem esse manchadinho aqui na parte de trás do pescoço por exemplo né esse manchadinho marrom aqui o marrom um pouquinho mais escurecido ele vem meio que como se fossem algumas listras então ele vai descendo toda a extensão do pescoço aí chega aqui na região das costas ele também tem esse manchadinho né essas listras presentes aqui dessa tonalidade de marrom e ele vai até próximo do final da cauda né esse é um ponto bem interessante e positivo para a Matel porque ele vai até próximo do final da cauda ele não acaba aqui por exemplo né além desse manchadinho que também está presente aqui nas patas traseiras vocês conseguem ver uns pontinhos né dessa mesma cor desse marrom aqui vocês conseguem ver os pontinhos aqui conseguem ver uns pontinhos aqui também aqui na pata dianteira também é visível né e aqui na parte de baixo da cauda também ele é visível esses pontinhos de cor marrom né no mais aqui na parte de baixo aqui da mandíbula e do pescoço essa tonalidade desse marrom quase indo para um rosa né quase indo para um bege por exemplo aí ele começa aqui debaixo da mandíbula né desce toda a extensão aqui do pescoço e vem aqui para o peito deixa eu tentar aqui a figura ele vem aqui para o peito vem para a barriga e de repente ele para aqui antes mesmo de iniciar a cauda né aqui talvez seja um ponto de melhoria que ele poderia ser contínuo né ele poderia passar da cauda e ir próximo do final da cauda por exemplo né as garras temos pinturas até na parte de cima e na parte de baixo como vocês conseguem ver aí né temos pintura nas quatro patas em todas as garras né então ponto positivo aí para a Mattel né o mínimo né por ser um Raymond Collection né né galera realmente a Mattel ela está algumas peças da Raymond ela está deixando a desejar e não pintar as garras né e para finalizar galera aliás eu esqueci de mencionar essa mesma tonalidade desse marrom clarinho aqui também está presente aqui como se fosse um dye brush aqui na textura aqui da pele do Brachiosaurus né aqui vocês conseguem ver com mais clareza aqui na pata traseira aqui na coxa vocês também conseguem ver né com mais clareza aqui também então isso ressalta ainda mais a textura né do Brachiosaurus aqui ele está presente um pouco aqui também no pescoço ele está presente totalmente no pescoço até aqui na cabeça né e seria isso aí é o corpo né agora vamos falar da cabeça né pessoal olha esse olho olho do amor amarelo com a pupila preta o famoso olho de vidro que te acompanha né mas na verdade não é um olho de vidro né temos aí a parte a pintura interna da boca o rosa chiclete tradicional né dos brinquedos da Mattel e os dentes uma coloração aí de um amarelo queimado né muito bem pintado também diga-se de passagem os olhos como eu mencionei amarelo com a pupila preta esse ao redor aqui nessa pintura esse sombreamento de uma tonalidade de um marrom né ao redor dos olhos aqui a gente tem o marrom tradicional também com aquele dye brush daquele marrom um pouquinho mais clarinho né presente aqui aqui perto dos lábios a gente tem alguns pontinhos também de uma tonalidade de um marrom e a pintura aqui também de marrom na crista do Brachiosaurus né essa pintura essas cores elas estão fenomenais pessoal mas novamente batendo na tecla por se tratar de um Raymond Collection essa pintura aqui de baixo talvez ela fosse melhor se fosse até próximo do metade da cauda por exemplo né mas assim pessoal eu vou dar uma nota 10 por mais que tenha aquela aquele esse defeitinho aqui esse ponto de melhoria a nostalgia me pegou realmente a nostalgia me pegou demais então eu vou dar nota 10 para a questão de pintura de cores né e pintura desse Brachiosaurus galera pensando bem em questão da pintura eu não vou deixar a nostalgia me levar a questão de nota não vou passar pano podemos dizer assim para o Mattel vou manter meu pensamento de ser um Raymond Collection realmente essa pintura poderia ser até o final da cauda essa parte de baixo então com isso eu vou diminuir a nota de 10 eu vou diminuir a nota para um 9 e agora vou comentar um pouquinho com vocês sobre a textura da figura pessoal começando aqui justamente pela cabeça vocês conseguem ver uma cabeça cheia das ranhuras da pele principalmente aqui na parte da frente essa pretuberança em contorno dos olhos também né e o leve aprofundamento e as pálpebras dos olhos também essas ranhuras aqui na parte de cima da crista o formato aqui né a textura também da narina do nariz aqui do Brachiosaurus e uma pele totalmente rugosa né cheia das da não é das escamas cheia das dobrinhas aqui principalmente na parte de baixo né tem umas leves dobrinhas de musculatura e aqui é mais ranhuras na pele né e a gente consegue ver também as ranhuras elas são sequenciais elas começam aqui em cima e finalizam aqui embaixo né e aqui começa as famosas dobrinhas na pele né as dobrinhas um pouquinho mais grossas e o pescoço aliás voltando aqui para a cabeça esqueci de mencionar para vocês os dentes muito bem feitos de forma individual né parece que foram feitos de forma individual mas acho que é só pelo menos os de baixo parece que foram feitos de forma individual os de cima parece que é alguma peça que eles encaixam depois mas também foi muito bem feito claro realmente muito bem esculpidos esses dentes né na parte interna da boca a gente tem uma leve textura lá na parte de cima e a textura da língua aqui na parte de baixo né o pescoço ele é cheio das dobrinhas como vocês podem perceber aqui é a musculatura né do pescoço ela vai até aqui embaixo e dividindo com a musculatura na parte de cima que também a gente tem uma musculatura né presente aqui deixa eu focar aqui a musculatura e como vocês podem perceber a pele é cheia das ranhuras né então a gente não tem presente uma escama no caso né a pele ela é toda rugosa toda cheia das ranhuras aqui na parte do corpo a gente consegue ver com mais clareza que ela começa a aparecer mais as dobrinhas na pele né lembrando bastante aí pele de pele de elefante no caso né seja aqui na lateral do corpo aqui nas patas dianteiras o dye brush ressalta ainda mais a textura dessas dobrinhas né e também a gente consegue ver aí a musculatura do Brachiosaurus né é um dinossauro grande querendo ou não né tem então realmente uma pata bem musculosa né aqui também a gente consegue ver uma textura de musculatura mas no contexto geral é mais ranhuras na pele mais ranhuras dobrinhas na pele aqui na na parte do corpo a gente consegue ver também as dobrinhas ao redor aqui do das patas aqui na coxa como é um pouco maior as ranhuras as ranhuras e dobrinhas na pele elas se tornam um pouquinho maior né passando a mão a gente consegue ver em alto relevo também né essas dobrinhas e finaliza também aqui nas patas né textura do joelho aqui também cheio das dobrinhas aqui não tem escamas nos dedos galera talvez tivesse mas até tem aqui na verdade mas é algo tipo bem sutil sabe mas não tem o que reclamar pra mim é uma figura muito bem texturizada né e as ranhuras continuam até o final da cauda aqui na parte de baixo a gente consegue ver a musculatura a dobrinha a dobrinha um pouquinho maior aqui na parte da cauda né na parte de cima é mais ranhuras e a pintura desse marrom ela deixa mais bem texturizada ainda mais visível a textura e na parte de baixo aqui é algo um pouco mais liso né a gente consegue ver as dobrinhas aqui as petuberâncias na pele aqui mas nessa parte central ela se torna algo mais liso até o final da cauda sendo que aqui até tem algumas ranhuras presente mas as ranhuras elas vão sumindo e se tornando essa parte mais lisa né a gente tem também textura na parte de pé na parte de baixo dos pés né essas dobrinhas aqui na pele algumas ranhuras também presente aqui na parte de baixo deixa eu voltar ele aqui e assim pessoal é um brachiosaurus muito bem texturizado não tenho o que reclamar né realmente a textura desse brachiosaurus a Matel caprichou imensamente não tem uns escamas é mais realmente esse aspecto de pele de elefante né algo bem maciço algo bem cheio das dobras cheio das ranhuras né então lembra bastante aí uma pele de elefante então no quesito textura desse brachiosaurus eu também vou dar uma nota 10 e eu aqui aparecendo de volta no vídeo pessoal quero mostrar agora as articulações para vocês começando aqui pela altura da cabeça né a cabeça ela não gira 360 ela tem um movimento só para o lado direito e esquerdo e o máximo que ela vai é isso então ela até impede de ir mais em casa então ela não gira ela só vai para os lados né tem uma limitação lateral tem o movimento para cima e o movimento para baixo né então ela vai para os lados direitos e esquerdo para cima e para baixo e articulação padrão na mandíbula o famoso abrir e fechar né todo esse ponto aqui do pescoço todo o pescoço em si na verdade né ele tem apenas um ponto de articulação que é aqui na altura aqui das costas né então a gente consegue fazer um pouquinho de força descer o pescoço desse jeito lembram do Legacy Collection que ele ficava com esse com essa corcunda aqui né o Remonted Collection também fica assim galera eu dou um desconto para a Mattel porque é difícil você fazer uma articulação de um pescoço no caso né mas eu sei o Dreadnoughts ficou legal mas o Brachiosaurus o pescoço do Brachiosaurus ele é mais ereto ele é mais para cima né e quando você baixa ele fica realmente com esse calombo e eu acho que é difícil você não deixar ele sem esse calombo ou você não faz uma articulação deixar ele padrão pose para cima né ou você coloca essa articulação e corre esse risco de ter esse calombo aqui nas costas então esse aqui é bem idêntico ao Legacy Collection eu não entendo o Mattel não vejo muito o que fazer então se você realmente quer botar uma articulação no Brachiosaurus obrigatoriamente vai ficar com esse calombo então esse aqui é um ponto de melhoria que eu vou deixar passar porque realmente eu entendo a Mattel nesse quesito né mas a gente tem esse ponto de articulação para cima e para baixo na altura do pescoço e vocês lembram que os Hammond Collection eles tem a cauda com o aramezinho com a borrachinha ali com o aramezinho né aqui é o pescoço pessoal então eu consigo colocar o pescoço assim para o lado consigo colocar o pescoço para o outro lado consigo colocar ele para baixo assim também né e consigo colocar ele para cima então toda essa altura do pescoço ela tem realmente esse arame né esse arame é um pouco mais rígido né um pouco mais grosso e aqui é todo um material emborrachado no caso né então se você dobra para o lado assim ou para o outro por exemplo ele vai ficar meio que como se fosse uma dobrinha aqui na pele né então assim meu medo é estragar meu medo é estragar futuramente né essa borrachinha aqui eu vou deixar ele na posição normal não vou estar malhando muito ele até mesmo para não estragar né porque custou caro mas essa seria aí uma articulação que ele teria aqui no pescoço saindo do pescoço a gente tem articulações aqui na pata né então a gente consegue colocar para frente consegue colocar na posição normal né ele não vai muito para trás essa seria a posição normal então a gente só consegue colocar para frente e vocês veem que faz um estalo né quando eu mexo mas tem essa articulação padrão né para frente e para trás aliás só para frente na verdade né essa pata não vai para trás porque tem limitação temos a articulação na altura aqui do joelho então a gente consegue colocar o joelho dessa maneira aqui né um joelho bem reto e consegue girar dessa maneira aqui né e temos a articulação no pé né para frente para trás e ele gira 360 na altura do pé deixa eu ver se o joelho também gira ó gira também a altura do joelho também gira todas as quatro patas são assim no caso né tem esse mesmo ponto de articulação aqui ela vai para frente e aqui ela já vai um pouco para trás inclusive né eu acho que até se der não não gira realmente não gira tem uma limitação aqui na pata traseira mas a gente consegue colocar nessa posição e consegue colocar também bem para frente aí a gente tem opa bateu a cabeça aqui a gente tem a articulação na altura do joelho aqui né também gira para os lados e a articulação na altura do pé gira para os lados vai para frente e para trás a cauda vai para cima vai para baixo ela não vai para os lados ou seja é só para cima e para baixo se você quiser que a cauda fique dos lados você tem que girar a cauda e colocar assim no caso né mas fica antinatural até então e também a cauda ela gira 360 na altura aqui da base onde a gente encaixou e para finalizar a gente tem um último ponto de articulação aqui na cauda ele não chega a girar gira bem pouco vai para cima vai para baixo e vai para os lados aqui também porém ela não é giratória quesito de articulação pessoal eu vou dar eu vou pensando bem assim o brachiosauros não tem muito o que articular mais é pescoço enfim esse mecanismo de borracha aqui é interessante mas eu não vou mexer muito mas a Matel para mim ela fez um bom trabalho no brachiosauros em questão de articulação só essa articulação aqui do pé ela deixa realmente dá até a possibilidade de deixar ele de pé para fazer reprisando aquela cena do filme só com esse tipo de articulação para mim esse brachiosauro já vai ganhar uma nota 10 e vamos para as medidas agora galera eu vou medir de comprimento no caso da ponta da cauda até mais ou menos aqui a ponta do focinho então ele vai ter aproximadamente da ponta da cauda até a ponta do focinho vai ter aí uns medindo assim assim é difícil medir galera mas assim no olhômetro podemos dizer descendo assim ele vai ter uns uns 78 28 de 78 a 80 centímetros chutando assim de 78 a 80 centímetros aqui no caso nessa direção da ponta aqui do focinho até a ponta da cauda e de altura vamos ver se ele vai ter realmente 69 centímetros de altura olha só 69 centímetros de altura realmente bateu aí a medida que está na caixa e agora vamos descer o pescoço o máximo que a gente conseguir botar a cabeça mais reta que a gente conseguir e agora vamos medir o comprimento dele realmente assim vai ter aí seus aproximados é difícil medir quase uns 110 centímetros realmente 110 centímetros da ponta da cabeça até a ponta da cauda então essas seriam as medidas desse Brachiosaurus e vamos para os comparativos agora pessoal vou comparar o Brachiosaurus Remod Collection com o queridíssimo Brachiosaurus da Legacy Collection foi se eu não me engano especial de 500 inscritos esse da Legacy Collection se vocês quiserem dar uma olhadinha no review desse Brachiosaurus da Legacy eu vou deixar um card aí na tela para vocês e o segundo comparativo vai ser um comparativo duplo eu vou comparar o Remod Collection com o Brachiosaurus da Dinoscape que é esse primeiro que está aqui esse primeirinho aqui já fiz review no canal dele caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde eu vou deixar um card aí na tela para vocês e o segundo comparativo vai ser com outro Brachiosaurus pequenininho que é esse carinha aqui que é o Brachiosaurus da linha Danger Pack já fiz review no canal também dessa linha desse Brachiosaurus se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde eu vou deixar um card aí na tela para vocês e o último comparativo galera vou comparar com a Rex da Remod Collection também já fiz um review no canal dela se vocês quiserem dar uma olhadinha mais tarde eu vou deixar um card aí na tela para vocês e ali no meio entre as patas do Brachiosaurus vai estar o Steven Spielberg também da Remod Collection foi um review recente que eu trouxe aí do Steven Spielberg vou deixar na tela para vocês um card caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde no review dele também e vamos para as minhas considerações finais pessoal é uma maravilhosa peça para se ter na coleção é difícil de ter ela realmente hoje no Brasil ela não tem para vender como eu mencionei para vocês comprei fora fui taxado peguei ela em uma promoção hoje ela está bem mais cara então se você for pegar da Tendamia por exemplo vai pagar quase que dois Brachiosaurus Remod Collection então pela dificuldade de encontrar ela e pela dificuldade dela vir para o Brasil realmente é sempre bom ficar atento às promoções caso você tenha condições de pegar uma figura dessa e eu super recomendo é uma figura muito nostálgica muito bem texturizada a pintura ali na parte de baixo deixou um pouco a desejar mas mesmo assim ela é muito bem texturizada ela lembra bastante o Brachiosaurus do filme realmente ela está bem próxima do Brachiosaurus que a gente vê do filme no caso e uma outra coisa que a gente consegue colocá-la nessa posição que é clássica do filme de Jurassic Park articulações são muito bem elaboradas os pontos de articulação realmente não sai do propósito de um Brachiosaurus ela cumpre o propósito da articulação de um Brachiosaurus e eu super recomendo se você tiver condições e chances de pegar um Brachiosaurus na coleção da Raymond Collection eu super recomendo que é uma maravilhosa e excelente figura e além de ser muito nostálgica para quem é dos anos 90 então é isso galera eu vou ficando por aqui se foi meu review completo desse Brachiosaurus da linha Raymond Collection da Mattel espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo do conteúdo e principalmente da figura que eu trouxe para vocês deixem nos comentários pontos positivos pontos negativos o que vocês acharam da peça que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável com todos vocês aí nos comentários eu vou ficando por aqui me despeço de mais um review e até uma próxima live vídeo ou conteúdo do canal fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal e também não se esqueça de seguir nas redes sociais. Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram.